Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, gente, hoje eu vou passar babosa no meu cabelo pela primeira vez, gente. Resolvi gravar pra vocês. Ignora os barulhos, gente. Tô aqui na minha avó, no quintal, que eu tô morrendo de calor. Tava limpando a casa, gente. Meu cabelo tá todo suado. Esses barulhos é das galinhas, passarinhos, minha avó no telefone. Mas, enfim, gente, realidade mesmo. Bom, gente, eu vi vários vídeos e li também sobre o benefício da babosa para o cabelo. E eu vi que é muito bom, gente, a babosa. Ela é bom pra queda de cabelo, pra deixar o cabelo mais forte, crescer também mais rápido. E, então, resolvi passar. Eu acho que vai ser bom porque, pra quem não sabe, eu tô meio que num tratamento pro meu cabelo, pra ele crescer mais saudável, né, gente? Porque eu cortei o meu cabelo, pra quem não sabe, porque ele tava muito ressecado, muito desidratado, caindo muito. Então, meio que eu quero começar do zero, cuidando dele agora de uma forma certa, né, no meu cronograma. Bom, gente, então é isso. Vou mostrar pra vocês as babosas que a minha avó tem aqui no quintal dela. Olha, gente, a primeira babosa que a minha avó tem é essa. Eu acho que essa, gente, que a minha avó falou, ela é pra remédio, que é bom também pra outras coisas, dor muscular, digestão, essas coisas, gente. A babosa também serve como remédio também, tá bom? E tem essa, gente, que eu acho que é a babosa de passar no cabelo, que a folha dela, gente, é bem mais gordinha, tá vendo? Eu tiro essa pele, passo essa pele, até acabar a barba, depois eu passo o outro lado. No meio da cabeça, é, vó? É assim, ó, da peça, assim, ó, babosa. É onde o cabelo nasce, né? Pode esfregar, vó? Pode. Esfrega, quer sair daqui. Não posso passar por lá, não posso passar por lá, não posso passar por lá, não posso passar por lá. Ai, vó, você tá muito nojento. Você tem que passar por lá, não pode passar por lá, não pode passar por lá. Que nojo. É, pô, vó, como que você dá conta? Imagina tomar isso aqui. Cheiro diferente. Que nojo, vó. Esfregar isso na cabeça. Aí passa nas pontas também, vó? Não, não precisa não. Você tem que passar na raiz do cabelo. Começa aqui assim, ó. Na peça, assim, aonde o cabelo não está passando. Na frente, no alto da cabeça. Na frente. Aí você passa, ela que você sentiu que ela foi, assim, no couro cabeludo, não está com a cabeça. Depois você passa o pente, assim, para trás. Aí deixa um pouco coelhando. Eu já passei em cima, vó. Pode descer, então, se quiser que você vai lavar mesmo. A gente vai lavar na água muito quente também, se quer ruim com o cabelo, porque se arrebenta muito. É, gente, eu gosto de lavar na água fria, né? Que lavar na água fria, que lavar na água fria. É, e o certo é isso, vó. Lavar cabelo na água gelada. Eu não gosto de lavar na água fria, não. Ela tem problema esse nózinho aqui. Eu gosto de lavar na parte da manhã, que ela está assim, menos morna. Passei, gente, olha. Não sei se eu passei certo, se está errado, sim. Mas foi o jeito que a minha vó disse. Minha vó já está acostumada, gente, a passar babosa no cabelo. Ela sempre faz isso no cabelo dela. E eu, como é a primeira vez, eu achei bem nojento, sério, muito fedido. Chega, gente, jogar fora. Jogar fora. Olha a minha mão, gente. Peraí. Lava. Olha, gente, agora eu vou deixar por um tempo o que a minha vó disse. Aí tem que esperar um pouco, vó, agora? É, só deixa um pouco. Gente, já passou uma meia hora que eu estou com isso na cabeça. Olha, tem até pedaço de babosa aqui. E agora eu vou lavar o meu cabelo, gente. Muito nojento, sério, gente. Vou usar meu shampoo e condicionador, gente. Está dentro desses potinhos, porque aqui na minha vó, para não trazer o vidro grande, eu coloco aqui dentro, que daí ocupa menos espaço, tá, gente? Na mochila. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, acabei de lavar o cabelo, não filmei muito lavando porque tava difícil de filmar com uma mão, né, e esfregar com a outra. Mas, ó, lavei normal, passei o shampoo e depois o condicionador, né, pra tirar aquela gosma, esfreguei bastante. E agora eu vou trocar de roupa e agora eu volto com vocês pra pentear. Já coloquei uma roupa, gente, agora eu vou pentear, gente, o meu cabelo. Aí eu volto pra vocês se eu vi algum resultado e tal. Então eu vou pentear aqui, gente, e agora eu volto, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo só penteando o cabelo. Voltei, gente, já pentei meu cabelo todo. E, bom, gente, eu não sei se é impressão minha, mas essa parte aqui de cima, ó, onde eu passei mais a babosa, eu tô achando, tipo, bem macio, sabe? Aqui embaixo não tá tão macio como aqui em cima, ó. Não sei, gente, mas se for um resultado, né, da babosa, foi um resultado bom. Agora vamos ver se meu cabelo vai continuar caindo do tanto que tá caindo. Ó, eu vou limpar aqui a escova, gente, pra ver os cabelinho que tem aqui, que foi o tanto que caiu que eu penteei e durante o banho. Gente, olha, isso aqui foi o que caiu e quando eu tava lavando o cabelo antes tava caindo muito, muito, agora tá caindo um pouco, gente, sério. Mas, enfim, talvez é porque tá pequenininho também, né, porque antes meu cabelo tava muito ressecado às pontas, né, e aí tava soltando muito. Mas é isso, gente, foi o vídeo passando babosa no meu cabelo. Conforme for passando os dias, se for fazendo efeito mesmo a babosa no meu cabelo, vou ver se eu passo toda vez que eu vim pra minha avó, gente. Que agora vocês podem ver, a maioria dos meus vídeos tá sendo aqui na minha avó, porque eu tô passando mais tempo aqui. E daí toda vez que eu vim, gente, vou ver se eu passo a babosa no meu cabelo. Gente, eu apareci aqui pra mostrar pra vocês o cabelo seco, olha. Sério, gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas aqui, ó, nessa parte, só aqui onde eu passei só a babosa, parece que tá, tipo, brilhando, gente. E aqui nas pontas não tá brilhando como aqui em cima, sabe? Tá muito macio, sério, gente. Chocada. Ó, do outro lado também tá do mesmo jeito, bem macio, gente. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês de costa o tamanho do meu cabelo, ó. Bom, gente, então esse foi o vídeo, tá bom? Tá babosa, vou fazer mais vezes com certeza. Não fica cheiro, nada do tipo, gente, muito macio o cabelo que fica. Então eu espero bastante que vocês tenham gostado. Deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo pra me trazer mais vídeos como esse. Super beijão e tchau!